Olá amigos da internet, estamos aqui com um novo jogo para o canal e estamos continuando com a segunda parte do segundo episódio de Resident Evil Revelations 2, é certo? Sim, tá certo, vamos lá então. Vamos a ver como nos vai hoje. Tu vai jogar com o Barry e eu vou jogar com a Natalia, né? O que é isso? Não tem nada que esqueçam de sair do brilho. Não tem ninguém ali! A sua filha do nome é... Ela está morta. O que? O que? Esse é o último que nós não recordávamos. É, a última parte. O seu controle está ligado? Está meio baixo, eu acho. O que? Moira estava tentando chegar a aquela torre quando eu estava com ela. Escucha, amém. Eu preciso que você me levasse lá. Você pode fazer isso? Estamos mudando as baterias. Ok... e começou... Moira... Não, você não acredita. Não há uma maneira que ela seja... Ok, eu sou a Natalia. E eu sou... Beric. Beric? Beric. Beric. Ok, como se aponta? Porque é assim? Não. Moira foi legal. Ela tem um bom coração. Eu acho que ela viu um pequeno Polly em você. Essa é a sua irmã. Onde você recebeu essa garrafa? Eu não sei. Uma mulher usou ela para falar conosco. Eu acho. Eu não tenho certeza mais. Uma mulher? O Overseer? Eu li o debrief sobre o seu pequeno experimento. Ah, o Beric já sabe da Overseer. A Supervisora. Como ele sabe? Porque ele leu o reporte da operação. Ele sabe quem é? Ele sabe que ela estava fazendo experimentos macabros. Com pessoas que ela sequestraram. Mas você sabe quem é? Não. Ele usou esse codinome. E aí quem é? Você tem que pegar? Você tem que pegar? Eu peguei. Já. Já peguei. Estão buscando. Com os dedos. Como você tem o seu negócio? Serve? Serve, claro Este, estamos regressando? Não sei, você está seguindo? Sim, estamos regressando Escute uma música Você me aprende? Não, 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 sim, é por esse sentido Imagino que era para atravessar por aqui E continuar por aqui Segue Não sei Ele disse, olha o que? É uma pessoa Ai Um colega lá da moeira Isso é por isso que eu disse que não se envolvam Suspense Gravando, gravando Checkpoint Está vendo a minha tela? Find some cover I'll pick them off Before they spot us That's him The monster is coming The monster is coming The monster is coming Basta o negócio amarela Basta o negócio amarela What the winds do? The monster is coming Os monstros estão chegando. Onde está? Não? Todas as casas estavam para entrar. Sei lá. Já? Ah, eu estou sem tijolo. Quebra? Estou sem tijolo. Não tem um botão de faca? Sim, tem. Que burro. Põe o reservão. E todo o tempo estive andando com uma faca e não sabia usarla. Ai, cuidado minha. Não me corta. Eu te posso lastimar. Ei. Para. Vou cortar meu dedo. Violência infantil. Eu não aponto mais para os itens. Uma coisa aqui. Ah, tijolo. Achei tijolo. Agora estou poderosa com meu tijolinho. Agora eu mato qualquer um. Ai, ai. O monstros estão chegando. Tem um bicho lá. Tem algo em frente. Cuidado. Mais lá. O monstros estão chegando. Na costa maria. Ah, no pé. O monstros. Ah, eu vou dar um tijolo. Ah, não. Acabou meu tijolo. Ai, ai, ai. Ah, desvia. Corre. Me abandonou. Me abandonaste. Ai, olha o medalhão. Tem um. Tem um aí por dentro da casa. Onde eu estou apontando. Um medalhão ou um... Bicho. Tira um negócio amarelo. Aqui. Ah. O monstros estão chegando. Ah. Olha o medo. Tem um pouco. O monstros. O monstros estão chegando. Eu não consigo fazer nada. O monstros estão chegando. Ele vai explodir. O monstro está chegando. Ok, ok. Ele matou? Este é... come cura. Tem mais um eu acho. O monstro está chegando. Na patinha, na patinha. O monstro está chegando. Sai daí! Aí, foi. Oh, Raquel, como me curou? R1, segura. Por dios, eu sempre digo essas coisas. Desculpa, tá? Acho que eu tenho uma erva para te dar. Tá. Combinar... E agora... Eu coloquei... Call of Duty para correr e pressionei ele. Tá, eu passei duas ervas. Erva 3. Vê isso? Hum... Ah, é? Pega! É... 3 de 9. A gente perdeu muito. Aqui tem um barril, ó. Onde? Você quer ver onde eu estou? Não. Olha para trás, devagar. Eu estou te vendo. Alô? Estou te vendo. Ah, tá. Ai, não. Corre assim com esse. Onde? Aqui. Ah, já vi. Mare barril. Haha. Nenhum barco pode ir comigo. Eu acho que... Este... Estás buscando coisas? Sim. Mas acho que não tem mais. Estava olhando aqui em volta da casa. É, não há forma como entrar na casa, então... Acho que não. Olha, tem tijolo. Que não sabe muito. É, não há forma como entrar na casa. Eu vou cargar isso. Caramba. Eu preciso de uma chave. Eu preciso de uma chave. Oh, fã. Ah! Não era este... Sobre esses tipos que matamos? Sobre esses... Ah, acho que não. Ele aparecerá brilhando hoje. Nós vamos ter que tentar entrar numa casa. Se não. Ah, deve entrar por aqui. Ah, deve entrar por aqui. Não. Talvez aí dentro. Não tem nada aí? Puxa. Não. Está buscando. Tem nada? Não. Nem daqui. Parece que é por aqui. Não tem mapa? Não, não. Não há mapa. Porque ainda não encontramos este mapa. Não será por aqui, mira. Ela tem que entrar. Raquel, vem por aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não acredito. Porque ela deve indicar que ela tem que entrar por aí. Não, não entra uma parede invisível. Okay. Ah... Okay, acho que temos que chegar. Ah... Acho que sim. Okay. Não, não irá por aí. Já te vi. Não, mas nós acabamos de baixar. Não pode ser, tem que estar em esta área, lembra? Não. Olha, tenta voltar. Não, não podemos voltar porque... nós baixamos. Ou tem outro caminho, vamos ver. Onde está o outro caminho? Onde está o outro caminho? Cuidado. Aqui, olha. A porta. Legal. Onde está você? Uma garrafa. Para fazer álcool. Espera, eu me perdi de você. Onde está? Pelo mesmo caminho de onde você vê... uma subida. Oh, oh. Só eu. Tem uns bichos me seguindo. Ok, para onde? Acha uma subida, vai contornando a desiderada e tem que encontrar uma subida. Ah, era à direita, à esquerda. Ah, já vi. Já vi, já vi. Regresa, regresa porque... Regresa, regresa porque... O monstro está vindo. O monstro está vindo. Eu tenho... O monstro está vindo. Não... O monstero vem! O monstero vem! Coisa virar! Os monstros estão chegando! Vai explodir, vai explodir! Esse é bom ou ruim? Ah, droga. O monstros estão chegando! Não disse que ele ia explodir? Aí, agora o pé. O monstros estão chegando! O monstros! Ok, já vi o monstros. O monstros estão chegando! Onde você vai? Muito bom, muito bom. Tem que achar a chave agora. Sim, havia um baú, lembra? Ah, era dentro de uma dessas casas aqui. Agora eu me perdi. E apareceu a música outra vez. É que eu me agachei. Ah, está aqui. Tem uma medalha outra vez? Ah, olha! Aqui dentro! Raquel! Outro! Você está achando, hein? Ah, tem que passar por essa casa. Não contavam com minha astucia. Aqui, olha. Acho que você tem que vir aqui e me pedir para... Ah, apareceu um botão aqui. Vou apertar. Espera, espera, espera. Para que você acesse. Ah, aqui é uma caja. Para que você acesse algum lugar. Para que você acesse algum lugar. Para que você acesse. Para onde? Eu estou aqui. Levanta a mão. A ver, deixa ver você. Deixa ver você. Ah, eu já vi. Já vi essa... Essa casa, certo? Eu acho que eu sei onde você está Eu já vi cruzando Eu ouvi por aí uma criança louca Ok, onde? É na escala? Eu acho que é aqui E é... Quer ver? Mais de rosto Mais vermelho Deve ser aqui Ok, eu imagino que você suba e me... Acho que você também pode subir Mas, mas, havia um baúl, Raquel É por aqui dentro? Ah, não, mas eu vi um baúl fora Ah, também? Então outra coisa Olha, tem uma arma aqui Não para meninas E eu tenho... Tem que atrever mais E o ponto tem que virar amarillo, não rojo Eh, perdão... Naranja Isso Viste? Ah, puta Que chove? Eu controlo muito bem Espera aí, eu vou mudar a bateria Ah, não, ok Quatro baterias... Não, eu vou mudar a bateria Espera aí Deu, achei uma coisa aqui Oh, achei a chave Aqui não tem mais nada Oh, meu Deus É um espinga... É um sniper Sniper é bom Sniper é bom Oh, é pistola só E o senhor disse que tinha mais um baú por aqui? Sim, sim, sim Eu vi, eu vi, eu vi Hum... Deixando que você enxerga de cima Subindo... Subindo... Subindo a lomba aquele... Perto da... 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 Da porta que era parecida da lembra-se Eh, gostaria de enxergar desde aqui, né? Seria melhor Mas... Onde será que é? Olha, tem um barril aqui Ah... Perto da casa Onde tinha o baú dentro Aqui Aqui, 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 aqui Señala, senhora É... Que fácil É... É... Para trocar depois por habilidade... Outro aqui É uma pedra preciosa Está me vendo? Não, eu imagino que vejo esse árvore, não é esse árvore Atrás de ti Atrás de mim Buh Buh Ah, uma menina Uma menina louca Uma erva, tem erva? Tem uma Tá bom E já Oye, por que não aparecem a ti este... Em tua tela locitense? Não sei Ah, quando eu aponto aparece Ah Ok, ok Vamos, por esse baú Por esse baú que te dije Eu vi claramente afuera Gente, já... Era perto da porta Um perto, perto dessa lombinha Quem te subiu Encontrou Não é o que tava dentro da casa? Não, porque não dá pra ver, não é? É por aqui, ok, não é? Por aqui subimos Sim Ok, ok, eu veni por aqui Isso, olha, olha, olha Veja 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 Você desceu o que é rápido do que eu? Não, Rafael, sube Regressa, regressa Entra, entra Entra, entra Entra, para a porta Entra, esquerda Derecha Me viste É... Contacto Não, agora... Pode... Não sei Ok, eu vou praticar, mas são dois Acabou Vou aprendendo, não? Estoujo de munição de pistola Estoujo de munição de pistola Acho que é para aumentar o limite Ah, mas eu tenho que encontrar essa mesa para fazer as coisas, não? É Ah tá Acho que daqui a pouco a gente encontra Tomara Está aqui então Moleque, como eu vou correr tão rápido Abriu Mas eu tenho a chave... É dois É isso que você conhece, Moira? Por lá? Sim, você tem a grande torre Não tem nada aqui Busca, busca, busca Aqui tem um barril Explora, explora barril Tem um missão, tá bem? Barril de petróleo? Uhum Uhum E aí? Está bem de munição? Vamos em frente, vamos em frente Está bem, está bem, está bem Tem um lugar para descer aqui E virar Corro de volta, Barry Vamos? Ah, há um botão que... A luz... Há um botão que eu te ubico Lembra? Ah, tem um item aqui Tem um item aqui Este... Onde estás, ah? De volta e eu te vejo Entra na casa Espérate, é por aqui que regressa e que baixamos Ah, eu te vejo O que é? De buscar? Uau, é uma volta Isso, por aí Onde você tem item para te passar? Onde está o item? Garrafa... Ah, você pegou o item? Álcool... E o upgrade eu guardo para te usar depois para ter espaço Ok Aí Vai trabalhar Nossa, que descer Deu uma travadinha Pé de cabra Pé de cabra Não é para... Para a gente Não, significa que por aí é só Moira Vai estar Escolha? O monstro! Ah! Tem algo lá Onde? A ver Onde? Ela que está dizendo Eu não vi nada Eu vi só umas telhas aqui Oh, apunta tu dedito Tu dedito Estou apontando Nada, nada, nada Nada Não aparece nada E aí, eu estou cagando de merda Está aí, você não vê? Não Tem um medalhão lá O que? Estamos cazando medalhões Quanto já foram? Cinco 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 de nove Ok, você disse que havia um monstro É uma antiga mulher É, mas é ela que falou Eu não estou vendo nada Ah, não Você está jogando com ela Você é responsável por tudo o que ela diz e faz Ah, é? Oh, aqui tem um lugar para passar É, não é uma praia? Tem uma casa aqui, ó Que massa Tá, e que tenebroso Uma garrafa Um baú Vai explorando aí Olha, como entraste aí? Como entraste aí? Entrei por um buraco E eu não vou entrar? Eu acho que não, não Acho que não Ah Sim, sim, eu já vi um buraquinho Ok, eu vou vivendo aqui por aqui Esse está mais difícil Vamos, Raquel, tu pode Abriu Ai E agora? Você está sozinho Eu vou viver Oh, oh É o vírus Oh Eu transportei Vamos voltar para pegar o baú que eu estava abrindo Ok Está chegando a mais perto Não Eu estou vendo um negócio Que? É uma coisa vermelha Mais para a esquerda! Lá! 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 Mais para a direita! Lá! 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 Ou Sem uma coisa Aqui. Estaríamos melhor aqui Dessaese Quando ele nos passar pelo dobrar eu te aviso Eu acerta ele Pode ser? Fica me desviando pela porta Ele está vindo pela esquerda Quando estiver na porta eu aviso Vamos vir aqui E agora No lado esquerdo da porta Da esquerda da porta Unde Ostras Opa! Uau! Que legal! É! Se supõe que teria sido assim de fogo? Oh! Que bacana! Olha! Tem item aqui! Onde? Onde? Papel higiênico? Ah não! Para limpar a cagada! É... Outro aqui! Me dá! Munição! Cadê tu? Dentro da casa! Da mesma casa! Da mesma casa! Explorar as coisas! Sim, sim! Eu creio que... Right! Tudo certo! Aqui! Quebra! Mais tiros! Mais balas! Agora acho que a gente explorou! E onde é que tava o baú que eu tava abrindo? Ah! Ah! Mas... Essa não é essa regressão? Essa é a casa que tu estavas? É! Onde é que tá? Tem uma caixa aqui! Deixa... Eu me guio por o bar! Ah! Aqui! Aqui é! Sigue-me! Como assim? A casa onde tu estavas entraste por o baú e... Queria coger as coisas? Ah! É isso! Essa casa onde estás vendo na esquina! Aí está o baú. Entrarei! O baú! Entrarei! Tá! E tem uma caixa dentro da outra casa que tava perto daquela onde a gente entrou! Ah! Está aqui! Tijolo! Tá! Vai conseguir! A ver! Me passaste? Você já tá cheio de item! Combina alguma coisa aí! Este... Como eu faço esse negócio? Combinar... Ah! Presidência dele aqui! E esse? E esse? Natalia... Berry! Eles têm algo pra combinar! Esse torniquete... Garrafa cortina de fumaça... Mais pro direito! Mas ela está pronta, não? Aí! Aperta... Alcoóol? Combinado! Uhum! E aí seleciona... Um desses, né? E agora? Agora mais um! Pólvora! Pólvora! Vê se dá pra criar uma garrafa explosiva! Combinado! Com quem? Com a garrafa que eu tenho ali! Desce! 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 Ah! Isso! Legal! E agora? Isso combina alguma coisa? Vê se dá! Acho que não! O que é isso? Vê se dá! Combinado! Com esse? Para curar, eu acho! Desinfectar! Combinado? Uhum! Isso! Acho que tá bom! Tu já tem dois espaços agora! Tá! Este como equipou este? Presionou A! Equipar! Isso! Equipar! Isso aí! Tá certo! Ok! E agora como eu uso? Acho que é no... L1! Ah tá! Se não me engano! Não queria testar mais! Tá! Eu abri a porta e mostrei pela porta da casa! Bom! Acho que a gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Isauro! Tchau, tchau!